Voltamos aqui então com a Michele, com o Dr. Marcelo, falando sobre casamento, sobre alinhar cada vez mais um casamento que pode ser ainda melhor. Então conta pra gente, Marcelo, como que foi isso então no profissional? É, a gente trabalha junto, né? Geralmente quando alguém trabalha, tem algum problema, algum problema no trabalho, por exemplo, chega em casa, vai conversar com a esposa, a esposa vai conversar com o marido sobre as questões do trabalho, só que a gente já fazia isso, né, Michele? Então, mas assim, eu era muito sistematizado em todas as questões, tinha que ser tudo programado, inclusive no trabalho também. E assim, eu lido com o ser humano, né? A Michele lida com o ser humano. A Michele, eu falo que ela tem uma capacidade muito grande de resolver os problemas, de acalmar o ambiente. E eu, assim, se saía fora dos trilhos, eu já travava, né? E hoje em dia eu consigo ver, entender até mesmo a situação, por exemplo, de um paciente, né? Então às vezes, é imprevisto, então às vezes aquele paciente que, ai, que você tinha que respirar bem, por que que ele tá assim? Por que que ele tá agindo dessa maneira? Às vezes, por que que esse paciente tá grosso? Por que que esse paciente tá nervoso? Ele não tá contra o Marcelo. Eu achava que era contra o Marcelo. Ele falou que ele levava pro pessoal, né? Sim, eu achava que, ó, ele não gostou dessa conduta, ele já chegou com essa pedras na mão. Por que que ele tá assim? Então, hoje em dia eu já entendo que não é algo pessoal. Então, às vezes, você consegue até mesmo desarmar toda aquela dureza que as pessoas, às vezes, entram, porque a pessoa tá sofrendo, né, tá passando por situações difíceis. Então, eu aprendi isso, não levar pro lado pessoal. E é muito, muito bom isso. Eu não, eu achava que se a pessoa não concordou com determinada coisa, não. Poxa, mas eu que estudei, eu que fiz aquilo, que absurdo, como assim? Hoje em dia não, então tá muito mais leve. Eu entendo se alguém fala, não, eu tô usando um chazinho. Ótimo, qual é o seu chazinho? Qual o problema? Vamos fazer isso também. Então, eu aprendi, né, com você, né, Kenny, que a vida, ela pode ser mais leve. E isso traz uma segurança pra gente, isso traz felicidade, né, a leveza traz felicidade. Olha que interessante, quem tem esse perfil com o doutor Marcelo, né, um perfil mais conforme, se qualquer coisa ali sai do script, sai ali do que ele planejou, isso gera tanto desgaste, tanta energia, né, Marcelo? Porque aquilo traz sofrimento. Então, quando a gente coloca isso no lugar certo, você percebe quem é você. Então, essa importância de saber como que você é, né, colocar isso no lugar certo, as coisas vão fluindo também. Sim. Então, isso afeta, não só o casamento, tá vendo? A gente afeta também lá na profissão e no lidar com o paciente. É, e uma coisa também, Kenny, que eu vejo, é que isso afetava também de você alcançar novos sonhos. Porque como eu gostava das coisas todas do meu jeito, no meu script, e para você, às vezes, alcançar um novo objetivo, ir atrás de um novo sonho, vai ter mudanças. E eu via que eu tinha dificuldade de partir para novos sonhos, para novos projetos, porque eu não sabia lidar com mudanças. E aí, entrou todo esse processo, aí entrou a Michele me ajudando. Mulher, né, gente? Olha que interessante. Com certeza. E eu falo assim, foi muito importante, né, a Michele enfatizar, insistir, para eu não desistir, para eu ir atrás desse processo, né. Muito oração, né, Kenny? E a Kenny também, né, que soube acolher no tempo certo. Respeitar o mundo. A Kenny até falava, né, Kenny, que eu ficava preso, né. Gente, quando eu chegava lá, ele ficava assim, ele segurava na cadeira e eu falava, vamos relaxar um pouquinho, que eu ouvo desespero. Porque, tipo assim, o que vai vir? Se minha mulher lá em casa está fazendo umas coisas que eu estou achando estranhas, o que ela vai propor aqui para mim? O que ela vai propor para mim? Gente, e certas técnicas que trazem grandes transformações. Tem, às vezes, a aprender até a respirar, a ter um time ali diante das coisas, é trocar a lente, o seu olhar para a vida, olhar para as coisas de forma diferente. Então, o Marcelo foi relaxando, na cadeira, até que, gente, agora, deixa eu te contar. Olha o Instagram dele. Voou. É o rei do TikTok, é a galera. Coloca as crianças, o rei. Coloca as crianças juntos. Aí, eu estava vendo a última viagem que vocês fizeram, né, que leveza que foi, né, gente. Como que é isso, assim? Esse casal é extremamente alinhado, já, então, agora, aquelas viagens que faziam, que tinha que ser aquela coisa, e viajar agora. Como é que foi essa mudança, Michele? Ah, foi uma bênção, ok? Porque, e os meninos também sentiram muito isso, né, a família inteira percebe. Então, quando ele estava fechando, né, porque ele gosta de organizar. Claro, isso é maravilhoso. Quando e quanto e... E aí, ele falou, eu falei, amor, como que você vai organizar, então, a viagem? Ele, não, a gente vai fazer assim. Então, que tal sugerir, né, de intercalar um dia livre? E a gente fez isso, né, nas últimas viagens a gente tem feito isso. E os meninos curtem, é mais leve, é gostoso. Gostoso, porque tem o dia de conhecer os lugares, de aproveitar, que é maravilhoso, que é sensacional, porque ele sabe escolher e ver o que a gente tem de melhor, né, porque como ele é criterioso... E ele faz isso com maestria, né, então você sabe que você vai estar no lugar... No melhor. Show, né. E que ele vai contar história, a gente vai aprender com aquela viagem, e no outro dia a gente vai ficar só ali, que seja no hotel, não fazer nada. E os meninos sentiram também isso, porque ficou leve, assim, ficou agradável, né, sem aquela correria, a gente tem que fazer isso, porque eu marquei essa programação, que a gente vai num lugar tal. Não, então, eu senti, e todos nós sentimos, a gente voltou descansado. Olha que benção, fica maravilhoso, né. A proposta é descansar, né. Olha que maravilha. E a gente voltou descansado. E antes voltava aquela coisa, né, já... Cansado, às vezes, de tanta... Cansado, de tanta pressão, que tem que ser, e geralmente o perfil ser, se saiu alguma coisa fora do lugar, acabou a viagem. Vai ser o... Não é assim, Marcia? Exatamente. Vai ser o resto da viagem naquele ponto lá. Ah, isso aqui é bom, mas isso... Ah, isso aqui é bom, mas isso e volta pra aquilo. Então, essa transformação... E eu percebi isso com ele, então... E sabe que eu percebi isso, assim, vendo as fotos de vocês no Instagram, vocês estavam comunicando essa leveza, né. As crianças estavam... Vocês rindo, brincando, fazendo palhaçada. Gente, como que isso é bom, né. Nossa, bom demais. E o Marcel, aprender a lidar com os imprevistos, né. Não sofrer. Então, se algo saísse do planejado, ele conseguia administrar aquilo. Ah, é, não deu, eu... Que legal. Isso mesmo, não deu e... A órfita da terra não foi operada com isso. Isso é legal, né. E as crianças sentem, como você falou, né, anteriormente, da ansiedade. Então, as crianças também sentem e adoraram, né, curtir esse tempo, fazendo nada, né. Foi muito bom. O osso é maravilhoso, né, gente. O osso é produtivo, né. Pra criar, a gente precisa do osso. Sim. Precisa entender, né. Deus descansou, a gente também precisa descansar, né. Exatamente. E eu vi outro dia, Marcelo, um vídeo seu, com seu filho na cozinha, fazendo comida. Que maravilha isso, né. Poder viver isso tudo assim. E ele fica muito feliz de estar participando, de estar interagindo. E uma coisa que eu achei, assim, surpreendente, mais uma coisa que eu achei surpreendente, foi exatamente da gente conhecer o perfil. Eu conheci o perfil da Michelle, ela conheceu o meu perfil. Por quê? Porque muitas vezes você está fazendo algo pra pessoa, não o que ela precisa, mas o que você precisa. Exatamente. A sua linguagem. E isso gerava, né, um conflito. Por exemplo, eu gosto muito de toque físico, de carinho, aquela coisa. E às vezes eu queria demonstrar isso pra Michelle e eu estava lá. Né? Não é, velho. Ela só... E o meu não é. Ela queria talvez que eu lavasse a louça. Gente, nós estamos falando aqui sobre a linguagem de amor. Nós temos linguagem de amor. Só que às vezes eu tenho uma linguagem de amor e eu só me sinto amada se o outro fizer a minha linguagem de amor. E aí se o outro não faz, gente, mas a pessoa não me ama. Ele pode estar lá fazendo tudo pra você. Mas se não é a sua linguagem... Você não consegue... Você não se sente amada. Você sente que você está... A pessoa não faz nada por você. Então isso também ajudou bastante, né? Entender a linguagem de amor um do outro. Fazer aquilo que é importante pro outro, né? A gente acha que assim... Ai, mas imagina eu trato o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado. Gente, isso é o maior egoísmo do mundo. É achar que o mundo inteiro funciona do meu jeito. Eu comando como o mundo funciona, né? Então quando você percebe que não é assim, que tem o outro, isso é percebido no casal. E às vezes mesmo que ele não usou a sua linguagem, seu marido vai lá, não fez o... Não lavou a louça, né, Michel? Não levou o carro pra arrumar, quem gosta disso. Mas se ele tá lá, às vezes te dando um toque, um abraço, você tá percebendo que ele está te amando. Então isso, até nisso a gente perceber que mesmo que ele não tá usando a linguagem de amor que me preenche, mas eu percebo ele me amando na linguagem dele. E isso muda tudo. Você vai ficando mais completa, né? Vai alimentando mais o relacionamento. É verdade. E as coisas fluem mais. Exatamente. Então isso foi muito importante pra nós também, né? E pras crianças, né? Falando das crianças. Porque a gente passa a perceber também, né? Que nisso a gente trabalhou também no processo, como que as crianças se sentem amadas, né? Perceber a individualidade de cada um. Então não tratar todos da mesma forma. E uma coisa muito, muito legal que a gente fez também, um aprendizado pra nossa família, é ter um dia, né, da mãe com a filha, eu e a Sofia, e eu e o Davi. A gente tem o nosso dia. Eu lembro que no começo você falava, Tini, mas como assim? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Falava, Michele, é super importante. Você sair com o filho, depois sair com o outro, né? Atenção, ele 100% conectada. A Michele até respirava falando assim, meu Deus, como que vai ser isso? Que desafio. E foi maravilhoso. E eles se sentem super importantes. E o Marcelo também passou a adotar isso com os meninos, e foi maravilhoso também, né? No dia que ele, primeiro dia do pai e filha, né, com a Sofia, ela ficou toda, toda, né? É, não, e é legal que ela passa, ela imita a Michele muitas coisas, né? Ela sabe que a Michele gosta de tomar café, a gente tava no shopping, ela, pai, vamos tomar um cafezinho? Cinco anos quer tomar um cafezinho. A imunicação, né? E foi, é, e ela imita muito a Michele, né? A Michele, no início, né, a Michele tinha até um receio, mas como que será a minha relação com a Sofia, a nossa filha, a relação mãe e filha? Porque a gente tinha um filho, que era o Davi, né? Um menino, né? E a Michele ficou um pouco de dúvida de como lidar. Mas hoje em dia é tão bonito as duas, é tão bonitinho assim, o relacionamento, né? Como que, né, Michele? Você superou, às vezes, uma dificuldade que você tinha, né? E hoje em dia você aplica isso em relação com a Sofia. É, muito bem com a Sofia, exatamente. Olha a importância disso, gente. Quando a gente entende que o casal é prioridade e cuida um do outro, cuida desse casamento, faz esse casamento crescer, isso vai reverberar na família. Os filhos vão ter ganhos sobre isso. É muito importante você prestar atenção nisso, porque às vezes as pessoas ficam assim, não, mas é o filho, é o filho. A mãe fica muito focada no filho, esquece o marido. É o marido muito focado no trabalho, deixa a mulher porque tem que fazer, tem que colocar o dinheiro. Mas quando esse casal se alinha, quando um entende que o outro é prioridade na vida e os filhos são responsabilidade, o fruto desse relacionamento vai vir para os filhos. E aí o que vocês viram aqui, olha, tudo flui, a vida fica funcional, ela fica muito mais dinâmica e as coisas vêm com muito mais resultados positivos. E outro dia eu vi também, Michelle, acho que foi na viagem, uma foto sua com a Sofia, vocês estavam fazendo alguma coisa, estavam as duas. O que foi aquilo, Michelle? A gente, eu tinha comprado uma máscara, né, facial, e ela pediu para comprar para ela, e a gente fez a beleza das mulheres. E aí a gente deitou, ficou lá no hotel, deitado com máscara facial, e ela se achando, e eu também me achando, e a gente lá. E os meninos lá olhando, rindo da gente. E a gente tem o dia dos meninos também. E o Davi, mas ela é o dia dos meninos. Eu vi o dia da cozinha, do almoço. Olha quantos ganhos, né? Sim. Como que a gente, quando a gente se permite ser transformado, quando a gente permite sair da nossa zona de conforto, daquilo que a gente já tem como crença absoluta na nossa vida, como que a vida pode ser muito melhor, pode ser muito mais leve, a gente pode ter muitos mais voos. E é interessante, Kemi, porque você falou nessa questão da transformação, e a gente tem que estar com a mente aberta. Eu vou citar um exemplo. A Michelle chegou para mim, antes de eu iniciar o processo, amor, a gente tem que conversar um pouco sobre a nossa relação, sobre algo que a gente pode melhorar. Eu falei, a cadeira, né, Kemi? A cadeira. O que? Mas está tudo certo. Como assim? Eu fiz errado na relação. Poxa vida, aí... Mas não, sempre há... Tem sempre algo para você melhorar. E você não tem que ter medo, você não tem que ter receio desse tipo de conversa, né? Esse tipo de conversa, ele faz com que a gente cresça como casal. Então, é muito importante. Nós aprendemos também, ah, o que a gente pode fazer para melhorar? Nós estamos bem aqui, a situação está legal, pode melhorar? Pode, então vamos. Eu não, eu ficava parado, travado, né, porque está bom atingir. Então, doutor Marcelo, eu quero que você aproveite essa fala, que as pessoas que estão nos assistindo agora, às vezes elas têm um casamento bom, as coisas estão fluindo, qual o conselho você, doutor Marcelo, Michelle, pode dar para essas pessoas? Bom, meu conselho é procurar quem, Michelle? Procure ajuda. Simples e objetivos. Procure ajuda. Procure ajuda. De preferência qualquer coisa. Não, mas com alguém, né, que tenha capacidade de, de fato, transformar a sua vida. E eu sou muito grato por isso. Você foi uma bênção na nossa vida. Amém. O processo, né, o processo do Reviva, ele transforma. Então, procure alguém de baquete. E eu sou muito grata pela confiança. Pela confiança, Michelle, quando você me procurou, né, sem me conhecer direito, acreditou em mim, quando eu falei, vem você, e você veio, e a gente vê uma família transformada, não tem preço. Isso é realmente maravilhoso. Eu também sou muito grata a você, ao processo. Você foi uma bênção mesmo, nossa ideia até hoje. E vocês também na minha. Eu sou muito grata. Eu aprendo com todas as pessoas que chegam na minha vida. E eu sou muito grata por isso. E para você que está nos assistindo, escuta bem isso. Coloca aí o seu coração agora. Pensa. Tá bom. Mas tem coisa que pode melhorar. Você pode melhorar esse relacionamento, porque isso vai trazer resultado em todas as áreas da sua vida. Eu te espero no próximo programa. Reviver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho